Fala galera, aqui você fala o StalerBlox No próximo vídeo estamos aqui no Shinto Life E se você não é inscrito no canal, já se inscreve Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado E deixa muito like, que esse vídeo vai te ajudar Bastante, saiu novos códigos aí Com 700 spins e muito Realcoins, exatamente isso que vocês Estão ouvindo, muito realcoins Então vamos aqui, vamos Vamos nessa, vamos começando Ativar esses códigos já já, pra gente poder pegar alguns bloodlines Nem olhei se saiu algum bloodline novo Aqui né, tem aqui né galera No saco de habilidades Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui galera Na bag né, na nossa bag de bloodline Vamos ver, bag bloodline Vamos descer até o final lá galera Bora, bora, vamos descer até o final Muita bloodline mano Muita que eu não peguei, muita que eu queria pegar Muita que eu peguei também Mas enfim, vamos ver se vem alguma coisa nova aqui Aparentemente, é Aparentemente não veio né, essa aqui já tá acabando Limitado e inspecionável Essa aqui também já tá acabando Essa aqui tem chance ainda Essa aqui é de boss né, não é bloodline não Bloodline é essa aqui ó, eu peguei também, boa A maioria dos bloodline eu consegui né mano Agora essa aqui que é pancada Vamos, isso aqui ó Nossa Nossa, esse aqui é um a dez mil né Dez mil, acho que é dez mil mesmo Isso aqui é pancada, vamos galera Então vamos conversando aí Deixa eu estar gravando aqui de boa Tem que ver aqui galera Rapidão, vamos ver se vai estar gravando Acho que travou aqui, pera aí Calma aí que Eita, retrava Voltamos aqui galera e vamos utilizar logo esses códigos aí Como vocês estão vendo Temos poucos spins aqui E vamos começar ativando o primeiro código aqui galera Muito simples e muito fácil Que é esse aqui ó Vamos mostrar pra vocês ó High Sexta, beleza? High Sexta aí você ativa aí, beleza? Esse vai ser o código aí da atualização Você já ativa logo Eu creio que depois que eu postar esse vídeo Esse código vai estar funcionando já tá galera Esse aqui é o código Beleza? Esse é o código que vai vir na atualização Tem mais um código também Tá? Porque basicamente é de Races e Fiat Mano, basicamente eles falaram aqui né Esse é o primeiro código E o segundo código é esse código aqui galera ó Esse código aqui é o segundo código Que vai vir aqui na nova atualização Beleza? Então já ativa esses dois códigos aí Que vocês vão ganhar Mais ou menos aí 700 spins e 60k de real coins E sabe se tem algum código aí Pra você informar pra gente? Bom, vou ver aqui galera Vou dar uma olhada aqui Esses são os códigos novos que vão vir tá? Então na hora que eu postar esse vídeo Eu creio que ele já esteja funcionando Já ativam logo aí tá galera? Se não estiver funcionando Espera um pouquinho mano Que ele vai estar funcionando com certeza Tem outros códigos aqui galera Que dá pra vocês ativarem aí também mano Que estão ativos aqui É muito simples de ser ativado também Esse é o primeiro código que dá pra vocês ativarem aí Tá vendo? Eu dou glow Beleza? Já ativa aí Se você não ativou Já ativa logo esse código Tem outro código aqui também galera Que dá pra vocês ativar Eu vim trazendo de novo Mas eu vou deixar esses outros códigos aqui também com vocês Esse outro código aqui ó Calma aí que eu já utilizei ele Ó NoCodeBackWatch Tá galera? Já ativa aí também Tem outro código aqui que eu também já ativei Mas eu vou mostrar aqui pra vocês E vou ver se tá funcionando Porque se não aparecer Que tá tipo o código já for usado É porque não tá funcionando mais Então tá funcionando ainda Tá vendo galera? Aí eu vou ativar aqui ó CodemanCam Vamos ver se vocês já ativaram esse código aí Tem outro código aqui também Vamos testando aqui até Vamos ver ó Esse aqui ó Codem Tá vendo galera? Esse aqui ainda funciona Ainda funciona de boa Dá pra vocês utilizarem Vamos agora pro próximo código Esse próximo código Tudo aqui são a mesma coisa tá galera? Eu vou testando pra ver se ele funciona E se ele estiver funcionando Ele vai aparecer como está ativo Aí boa Tá funcionando Tá vendo galera? Aí dá pra vocês ativarem ó Makin vs Makin Tá vendo galera? Makin vs Makin Outro código aqui também galera Pra vocês aí Se caso vocês não ativaram Tá? É esse códigozinho aqui ó Vamos lá Vamos nessa Mano É só digitar certinho cara Aí ó Esse aí é Boru Tá vendo galera? Boru Boruvikama Boruvikama E o último código agora Que vai te... Tudo aí mano Esse código tudo aí vai dar mais de 100 mil Helcões mano Spin vai dar umas 500 spins Esse código aí Ó Esse outro código aqui também galera Tá funcionando E tem os novos códigos que eu mostrei pra vocês Que vão dar 760k de Helcões Beleza galera? Já ativa logo aí Vai te ajudar muito mesmo Esse aqui é o primeiro código Tá? Quando eu sair a atualização Vocês já ativam logo Beleza galera? Esse código aqui é pra quando sair a atualização São códigos novos que eles antecipam lá no site deles Esse é o primeiro Aparentemente Eu vou até traduzir aqui pra falar pra vocês Aparentemente Essa atualização é pra sair aí galera Eu vou mostrar aqui pra vocês no comentário deles Eles falaram aqui Que aparentemente é pra sair Nesse horário aqui ó 12 e... Pera aí Deixa eu ver Só vou confirmar aqui certinho Porque assim galera Ó E também saiu um código aqui ó Antes do update Caraca Saiu um código Eu não tenho nem visto ainda Esse é outro código aqui Antes do update Já ativa logo aí galera Rai Naigam Beleza? Esse é outro código aqui pra você também ativar No update Quer dizer Rai Naigam Vou até traduzir aqui pra vocês Eles falaram aqui ó Só funciona na próxima atualização Esse é o código aí ó Código que só funciona na próxima atualização Esse código aí Tá galera Esse código aqui ó Só funciona na próxima atualização Tá? Aí tem Esse outro código Que eu mostrei pra vocês Tá? Esse outro código aqui ó Esse outro código aqui Do system Esse outro código aqui Tá vendo galera? Esse código aí só funciona na próxima atualização Tá? E aqui também tem Esse outro código Que só funciona na próxima atualização Que é a mesma coisa que esse né Só muda algumas coisinhas aqui ó Três códigos que só funcionam Na próxima atualização Que top isso né galera Isso já ajuda muito Esse aí saiu no Twitter né Deles lá E mano Muito bom Muito bom Eu se tiver outros aí Se tiver outros aí eu trago pra vocês E quando atualizar eu trago também mano Eu espero que saia logo essa atualização Mas falaram Tá? Falaram aqui que vão sair tudo na próxima atualização Esses códigozinhos aí Então isso é muito bom Então quando vir mano É só vocês gastarem em Bloodline aí né mano Só gastar aqui ó Toma 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 Ó Bruce Que nem Bruce Que nem Nunca tinha visto isso aí Pelo menos na minha bag né Se tiver eu não sabia Se tiver eu não sabia galerinha Se tiver eu não sabia Mano Vai ser muito bom Vai dar muita Muito real Coins e muitas spins aí pra gente Isso já é muito bom De verdade Vamos que vamos galera Vamos nessa Muita coisa pra gente poder ativar aqui Que top né mano Fico feliz velho De ter saído tão código assim Pra próxima atualização né Então espero que vocês entendam aí Tá galera Esses novos códigos aí Vai te ajudar muito Ainda eu gostei dos códigos antigos aí Já paraca ajuda Caraca vizinho Agora tá difícil de pegar Bloodline hein Já me deu sono aqui Eu tenho até que tá pegando umas bacanas A web Ó galera Boa Que top Isso é muito bom ó Frostfire Smoke Só Bloodlinezinho que eu gosto velho Os nomes assim Muito da hora Tipo Mano Tipo Condiz muito com Com Bloodline né galera O nome é o principal né Vamos lá galera ó Opa Raio Gaiden Boa Diferenciada essa hein Nem pegou a 80 ainda Quando chegar na 80 A gente ganha uma Com mais chance né De raridade Vamos lá Vamos que vamos galera Já deixa muito like no canal E se você não é inscrito Se inscreve ativa o sininho para não perder no vídeo postado Por favor mano Rumo ao sem inscrito Só pegou no Harit ali Pegou a Bloodline mais ou menos Acho que eu vi alguma coisa boa Mas não veio Infelizmente Mano Deixa eu gastar só numa só Demora muito né galera Demora demais mano Olha isso Que demora da preula Enquanto a gente clica em um A gente pode clicar na outra galera Aí não demora tanto Tá vindo só loucura agora Nossa Golden Guide Boa Essa aqui eu não tinha Caraca mano Essa eu não tinha galera Vocês sabem né Mano Calma aí Calma aí Sago de habilidade Calma aí mano Eu não tinha ela Ela tá lá no final galera Caraca Olha isso galera Peguei velho Que top moleque Peguei ela aqui velho Caraca Que top velho 1 e 200 Eu consegui pegar galera Olha essa sorte Só falta essa aqui ó Caraca mano Que isso Consegui pegar ela velho Caraca que top Com pouca spins hein mano Consegui pegar ela hein Caraca moleque Que dia Yes Tem que ter a banha galera Se vocês tiverem a banha Vocês conseguem pegar tudo aí ó Vou colocar os 2 e 2 aqui Pra ativar a banha do cristal Caraca Isso tá vindo repetida Muda isso cara Para de ver essas coisas assim Vai acabar aqui As spins Não vai vir lá Pegou o shadow ali Boa Vamos mudando Caraca mano Peguei a bloodline nova ali Sem gastar quase nada De spins né mano Nem 6 mil Eu gastei direito Vai acabar agora Opa Pegou uma relaxe aqui ó Boa Relaxe Vamos lá Vamos lá galera Vamos ver qual que vai pegar aqui Agora aí 2 Su Não vi nada aqui Boa ainda Mas mano Vem aquela ali Que eu queria muito De verdade galera Eu queria de verdade Ela e ela veio Cara Ó, eu tenho todas aqui dessas, ó Boa, garoto Boa, garoto Eu peguei essa aqui, galera Acho que eu não consegui pegar, né, velho Porque já tá acabando, né, galera Acho que na atualização eu acabo Mas como a gente não tem spins A gente conseguiu aqui Galera, utilize aí, tá, galera? Utilize aí, por favor, mano Os códigos depois da atualização, tá? Esses códigos aí Tamo junto, se inscreve no canal Se não for inscrito, compartilha Deixa muito like, muito comentário E até o próximo vídeo É nóis, valeu, valeu e tchau!